Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, vocês viram que eu fiz o último vídeo mostrando aí um comparativo do Subway Surfers do S5 com o do S6 Edge. Vocês viram aí que no S5 ele tá rolando todo em HD, com os brilhos, todos os efeitos tudo bonitinho, quando tem efeito de fogo ele mostra, quando tem efeito de nuvem transparente ele mostra. Já no S6, no S6 Edge, no S7, no S7 Edge, ele não tá mostrando. Então eu fiz, eu tô fazendo esse vídeo para pedir para vocês aí colocar o nome do modelo do aparelho de vocês tudo aqui embaixo nas descrições. Então eu vou dar 48 horas para vocês compartilhar o vídeo, pegar o máximo de amigos possíveis que tenha o Subway Surfers com os aparelhos que não tá rolando para vocês comentarem aqui e daqui 48 horas eu vou mandar um e-mail para aquilo e mostrar para vocês também a resposta que eles derem referente a esses outros aparelhos, tá? O S6, eles explicaram o que que tá acontecendo, eles vão passar para os desenvolvedores para ver se eles conseguem arrumar, é por conta que o S6 ele tem dois processadores, então quando o Subway Surfers vai ler a GPU, a GPU só mostra o Mali para ele. Então ele acha que o processador é fraquinho e fica essa versão mais fraca, sendo que na verdade a gente tem um outro processador que é o de oito núcleos que faz ele potencializar tudo. Então vamos ver aqui o que eles vão fazer, no S7 tá dando isso, no S6 normal tá dando isso, no S7 normal tá dando isso, o S4 também não tá em HD, tá ficando fraco. Então dos modelos que eu conheço, que eu já joguei e eu mexi, só o S5 e o iPhone 5S que tá rodando com o Subway Surfers em HD. Os outros modelos todos que eu vi não tava rolando, então deixa aqui embaixo, coloca o modelo certinho, vai lá no seu celular, clica lá em cima na engrenagem, passa o dedo de cima pra baixo, clica na engrenagem, vai lá no final, no sobredispositivo, pega o modelo e coloca aqui embaixo pra mim, que daqui 48 horas vou mandar um e-mail pra aquilo, colocando todos os aparelhos, pra eles verificarem esses aparelhos também e dar esse suporte aí pra gente. Já pensou que eu faço esse vídeo e daqui dois meses tá todo mundo jogando o Subway com a versão em HD? Pô, vai ser bem massa, então ajuda aí, compartilha o vídeo, mostra pros amigos aí pra eles colocarem nas descrições aí então o modelo do aparelho, que assim que eu mandar pra eles, quando eles me responderem, eu já faço um novo vídeo mostrando a resposta e o que que eles mandaram, o que que eles estão fazendo sobre o caso, beleza? Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui, quem gostou deixa um gostei, comenta, compartilha e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação, muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até mais!